olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail está aí na descrição do vídeo olá tudo bem então outro dia a adriana dutra ela me mandou né um vestido também do marcelo nunes tá e na parte de cima é feita essas florzinhas aqui tá bom então eu fiquei na dúvida se ela realmente entendeu então eu vou passar pra vocês aqui em vídeo tá eu vou postar a foto né do vestido aí pra vocês verem tá bom e eu vou fazer aqui o pontinho tá e essa parte aqui da que ela vai fazer na parte de cima do vestido ele é feito circular tá bom então ele vai pegar mais ou menos na parte do busto inteiro tá até aqui na parte de cima depois aqui ela faz umas diminuições aqui pra poder fazer né o decote e alcinha aqui tá então pra fazer o vestido vai precisar de 8 novelos do euro roma fiore 500 metros 8 barra 4 cor 510 rosa bebê e agulha para crochê de 2 milímetros então aqui é o seguinte se você quiser fazer uma manta para beber ou uma peça né separada o ponto ele é múltiplo de 10 mais 2 tá como eu vou fazer circular eu vou fazer apenas múltiplo de 10 mais 10 mais 10 mais 10 e assim por diante tá e aqui no final eu fecho na primeira correntinha com um ponto baixíssimo então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na primeira correntinha vou fazer aqui três correntinhas e o ponto alto no ponto seguinte eu vou fazer duas carreiras em ponto alto um ponto alto para cada correntinha então é assim que eu vou trabalhar tá carreira ida e volta ida e volta ok então agora a gente vai começar a fazer a florzinha tá então aqui vou subir três correntinhas para dar altura e mais três de espaço ok agora vou pegar o esse ponto aqui tá que aqui no caso seria as correntinhas que eu subir ok então aqui vou pegar assim em relevo pela frente e vou fazer um ponto alto ok uma duas três correntinhas e aqui meu segundo ponto alto uma duas três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto uma duas três correntinhas meu quarto ponto alto uma duas três correntinhas meu quinto ponto alto olha só tá aqui contando com essas três correntinhas eu tenho um dois três quatro cinco e seis ok faço uma duas três correntinhas eu vou virar aqui ó então olha só nesse mesmo ponto tá aqui embaixo da primeira carreira eu vou pegar ele aqui ó assim e aqui eu faço um ponto alto tá uma duas três correntinhas agora vou pegar o próximo ponto alto aqui ó tá eu vou pegar daqui pra cá então eu pego assim eu viro minha peça e saio aqui ó dessa forma ok é que vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas no segundo ponto alto uma duas três correntinhas e meu terceiro ponto alto ok uma duas três quatro cinco correntinhas agora vou pular um dois três quatro cinco seis sete oito tá então aqui no nono ponto eu pego em relevo e vou fazer novamente uma florzinha aqui a metade da florzinha tá então aqui ó um ponto alto uma duas três correntinhas meu segundo ponto alto uma duas três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto ok só o começo que vai ser assim o restante vai ser assim igual a esse daqui que eu estou fazendo agora tá então feito os três pontos altos com dois espaços de três correntinhas eu faço mais três correntinhas eu faço mais três correntinhas de espaço pego o ponto aqui embaixo aqui assim e faço um ponto alto aqui uma duas três correntinhas eu viro novamente a minha peça e vou pegar esse ponto alto aqui ó tá então eu pego daqui aqui saio aqui tá bom então eu vou fazer mais três pontos altos e dois espaços de três correntinhas ok assim ó tá feito isso eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas e vou pular novamente aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito e no nono eu faço novamente a mesma coisa então eu vou fazer essa florzinha exatamente igual a esta ok igualzinho a essa daqui só a primeira que é assim ok o restante vai ser assim então vou fazer isso até dar a volta então aqui pra terminar a carreira eu vou vir aqui no último ponto pega sem relevo e faço aqui um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas e vou virar a minha peça tá agora vou fazer a outra metade da florzinha tá bom então aqui eu vou dar uma lançada aqui nesse mesmo lugar que eu fiz a pétala nesse ponto alto eu vou fazer aqui tá vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas meu segundo ponto alto no mesmo lugar três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio tá nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e vou virar aqui então nesse ponto alto que eu fiz desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa tá ok eu pego assim dessa forma tá bom um ponto alto três correntinhas uma vez aqui meu segundo ponto alto aqui no mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto no mesmo lugar ok uma duas três quatro cinco cinco correntinhas de espaço e eu vou repetir novamente aqui tá então aqui ó nesse ponto alto faço três pontos altos com separação de três correntinhas para o espaço ok dois e aqui três uma duas três uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas vir aqui e vou fazer aqui ó mais um pedacinho ok da florzinha um ponto alto três correntinhas aqui no mesmo lugar dois pontos altos três correntinhas e aqui três pontos altos três correntinhas e aqui eu repito novamente tá então eu vou fazer assim até lá o final e a florzinha vai ficando assim ó ok